Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês que eu fiz um vídeo com a semeadura do quiabo. Olha só, já germinou, estão a coisa mais linda, eu tirei três potinhos só para mostrar para vocês. E o que eu vou estar fazendo? O recomendado diz assim, quando nós colocamos três mudinhas, três caroços, né? O mais vicioso você vai deixar e tirar os mais menores que não vai produzir nada. Olha só, eu não vou fazer isso. Eu não vou descartar nenhum deles, olha. Estão lindos. Eu vou aproveitar os três, os três pezinhos de cada pote. E assim eu vou fazer com os demais. O que eu vou fazer? Uma sujeirinha aqui, derramou a terra, mas tudo bem. Eu tenho aqui a terra, né? Já está preparada. Também para adiantar o vídeo, já coloquei aqui, ó, terra dentro do saquinho, né? Que é um saquinho apropriado para mudas. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar desmontando o potinho, né? Olha só a quantidade de raiz que ele já germinou. E o que eu vou estar fazendo é isso, ó. Eu vou separar. Olha aí, pessoal. A separação das mudas. Olha só quantas raízes. Então, olha só. São todos saudáveis. Eu não vou perder nenhuma dessas mudas. Aqui eu já preparei, ó, os saquinhos. E vou estar plantando eles um por um. Não vou tirar a raiz. E vou completar os saquinhos. Porque essas sementes, elas estão muito boas. Olha, que coisa mais linda. Aí eu vou esperar ela germinar bem aqui. Germinar não, que ela já está germinada, né? Enraizar bem. Aí, quando ela estiver bem enraizada, é a hora que eu vou poder estar levando ela para plantar no solo. Olha aí, como ela está linda. E assim eu vou fazendo as demais. Olha aí, pessoal, o resultado da semeadura do quiabo Santa Cruz. É uma satisfação que eu tenho para mostrar para vocês. Valeu a pena. Valeu a pena. As sementes foram muito boas. Germinaram todas. Eu não perdi nenhuma semente. Porque as três que germinaram, elas estão bem saudáveis. Então, este vídeo vai ficando por aqui. Curtam. Dá um like. Compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.